Olá, começando mais um Estação Cultura e hoje nós recebemos o pessoal do Grupo Trilho de Teatro Popular, homenageado da edição deste ano do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. E a gente também confere uma matéria sobre a exposição Festiva Afetiva em cartaz na Galeria Mamute. Também vamos conhecer, conversar sobre o espetáculo infantil flamenco imaginário da companhia Del Puerto. Tu ainda conhece o trabalho de Fernando Dias no quadro Fotógrafos do Mundo, além de dicas culturais para o final de semana. E começamos ouvindo a música do Grupo Aquarela, que lança seu segundo álbum e inicia a temporada de apresentações nesse final de semana. Desce a parede, sobe o sofá, vai meu carrinho azul Pela estrada da minha sala, vai meu brumbrum azul Me arranca um sorriso Quando fizer bebê Que embala o meu sono Quando eu quiser dormir Te levo comigo pra todo lado Até na hora do papá E se um amigo pega o carrinho É certo, eu vou reclamar E assim vou aprendendo E você vai me ajudar A perceber que o mais legal de um carrinho É com um amigo poder brindar Pelas ruas da infância Vai brincar Criança E assim eu vou crescendo E você vai me ajudar A perceber que o mais legal disso tudo É ter lembranças pra recordar Pelas ruas da infância Vai brincar Criança É ter lembranças E você vai me ajudar A perceber que o mais legal disso É ter lembranças Que o mais legal disso E até o dia 26 de junho é possível conferir o espetáculo Flamenco Imaginário. A montagem está em cartaz aos sábados e domingos e a gente recebe para conversar sobre o espetáculo a Daniela Izil, que é a idelezadora do projeto, e o Giovanni Capeletti, que é responsável pela direção musical. Tudo bem, vocês? Tudo bem. Vamos começar falando de onde parte essa ideia e que história é essa que o Flamenco Imaginário conta. Essa ideia parte da dramaturgia do Corcunda de Notre Dame, do Vitor Hugo, mas ela não é a história literal. A gente não conta a história do livro durante a peça. É uma livre inspiração. Na verdade, a gente tomou por partida pontos como a exclusão social, o bullying social, as dificuldades físicas. E aí, claro, que a mão da direção-geral, do Denis Gosch, nos trouxe outros laboratórios, onde a gente trouxe as nossas afetações, as nossas bullies, as nossas histórias de primeiro amor, enfim. E tudo isso foi criando essa dramaturgia que vai se ver em cena lá no Teatro de Arena. E é um espetáculo dedicado para as crianças? É um espetáculo dedicado para as crianças, mas a gente tem se dado conta que a faixa etária ela está de zero a 120, porque as crianças têm curtido muito, elas ficam muito atentas, muito quietinhas, muito observadoras, mas os adultos também têm se emocionado muito e têm nos dado um retorno de identificação. Porque, claro, como a gente partiu das nossas próprias experiências, eu acho que isso acaba tocando em algum lugar do emocional e dos afetos de cada um. Bom, falando nessa questão musical, já que é um espetáculo que parte de uma companhia de dança, de dança flamenca, tem a questão da música é forte, mas como essa musicalidade é colocada? Tipo, é só trabalhando nessa temática? Tem outros temas que tu traz, Giovanni, como é que é? Tem, enfim, desse bolo todo que saiu dessas oficinas, porque a gente também meio que se jogou nisso aí, também é uma coisa muito, pelo menos para o elenco da companhia, é uma coisa bastante, é uma ideia bem recente, essa história de fazer algo voltado especificamente para crianças. Então, a gente, eu pelo menos fui mostrar um outro lado que aqui, aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil, não se costuma associar o flamenco. O flamenco tem sempre um caráter mais comum associá-lo com coisas fortes, românticas ou pesadas, né? Mas uma parte importantíssima do flamenco é o humor, é a diversão, é o brincar com as coisas, é uma parte extremamente fundamental do flamenco e foi para onde eu me joguei, para poder buscar muito de como traduzir isso em música, né? Porque tem momentos que eu vou para os cânones flamencos, eu vou para a música que se espera de um espetáculo flamenco, mas tem outros momentos que isso não é necessariamente bem de uma inspiração da música para o baile flamenco, mas, enfim, eu tento me aproximar de alguma maneira desse universo da criança, pela diversão, pelo lúdico, porque o flamenco tem muito disso, apesar de não ser aquela sensação mais comumente associada a ele, como a gente normalmente tem essa ideia primária de flamenco. Até interessante pensar nisso, porque a cultura flamenca, originalmente, enfim, a gente pode perceber que as pessoas crescem dentro dessa cultura, né? Os músicos, os bailarinos, assim como no nosso samba, né? Então, não tem esse peso que a gente, um pouco de fora, acaba vendo somente no flamenco. Colocou muito bem, então, na verdade, é uma cultura de casa, uma cultura de dia a dia, né? E por isso, também, a importância desse processo e dessa montagem para a gente, porque, além de ser uma montagem, é uma pesquisa de linguagem e, além disso, é um projeto de formação de público, né? A gente não vê flamenco por toda parte, a gente não vê flamenco na rua aqui ou, enfim, em qualquer lugar, né? Ele não é tão conhecido. E, então, a gente aposta nisso, assim, na formação da plateia, começando dos pequenininhos, para eles se habituarem, para eles conhecerem a linguagem, para eles se aproximarem disso. E, claro, os pais e acompanhantes também, né? Acabam entrando nesse processo de formação de plateia. Depois de cada espetáculo, a gente faz uma pequena vivência. Isso está dentro das contrapartidas do projeto e tem sido muito positivo, assim, ver como as crianças e como os adultos também respondem àquela atividade ali de vivência lúdica, né? É uma coisa bem descontraída, mas tem sido bem bacana. Sim. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Obrigado. Lembrando que o projeto e o espetáculo Flamenco e Imaginário pode ser visto sempre aos sábados e domingos no Teatro de Arena, na Avenida Borges de Medeiros, 835 do Mício. Com a abertura da bilheteria, uma hora antes de cada apresentação. Legal. Certo, né? Bom, então, olha só. Parte das obras da artista Cláudia Barbizan, que morreu no ano passado, estão expostas na Galeria Mamute. A coradoria da amostra é do Léo Felipe. Confira a matéria aí. Cláudia é uma artista que transitou por muitos espaços, experimentou meios diferentes, a música, pintura, colagem, desenho, vídeo. Frequentou a academia, deu aula, frequentou o underground através da música, frequentou os espaços da arte também. Então, a primeira coisa foi isso, olhar pra essa produção, né? Assim, claro que eu acho que a produção plástica dela chama, salta os olhos, né? É excelente. Mas era olhar pra essa produção como um todo, né? Vendo o que havia de comum, o que diferenciava uma atuação da outra. A outra ideia era olhar pra essa obra da Cláudia e pensar essa homenagem, não de uma forma solene, memorialística, né? Ela faleceu precocemente, né? Recentemente, ano passado, deixou muitos amigos, muitos afetos. Então, assim, era olhar e ela sempre... Bom, a arte dela atesta, né? A arte dela é sobre a vida, né? Flor, sexo, cores. Então, assim, era aproveitar essa homenagem pra não olhar dessa forma memorialística, solene, e olhar de uma forma celebratória, né? Porque a Cláudia sempre gostou também de... ter essa interlocução com esses afetos, esses colaboradores. Essas pessoas foram todas chamadas pra trabalhar comigo, de alguma forma ou outra, seja ajudando na montagem, seja colaborando com o texto, emprestando obras. O título da exposição diz respeito ao processo que essa exposição foi pensada, né? Essa ideia de ser uma celebração, ser festiva, e buscar essa celebração através de um contato com os afetos da Cláudia. Então, não diz respeito à obra da Cláudia, diz respeito ao meu processo de curadoria. Se a gente fosse olhar a obra da Cláudia, é obviamente que é uma obra feminista, né? Só que é um feminismo articulado lá nos... Começa a ser articulado nos anos 90, numa época que não havia esse discurso feminista como é posto hoje, muito político, né? E necessário. Ela vislumbra que a gente pode olhar pra década de 90, por exemplo, aí tem uma referência ao Garage Hermética lá na primeira sala, de uma forma... Repensando esse cenário machista, roqueiro, garageiro, do rock and roll, entendeu? Olhando como... Percebendo que as mulheres sempre estiveram presentes nessa cena, sempre atuaram nessa cena. Eu acho que a Cláudia, através do trabalho dela, a gente pode fazer essa revisão, as mulheres, principalmente, que vão narrar essas histórias. E agora mais uma dica. Lineker e os Caramelos estão com financiamento coletivo no ar para gravar o seu primeiro disco, Remonta. Você pode contribuir no site, que aparece aqui na tela, até o dia 22 de julho. E agora espia só a dica do Estação com o Lineker. Oi, oi. Eu sou o Lineker, estou aqui no Estação Cultura e queria fazer um convite. Todo julho, rola um baile em Araraquara, interior de São Paulo, chamado Baile do Carmo, um baile de resistência negra. Tem mais de 100 anos de resistência, minha família faz parte desse baile há muitos anos, eu cresci vendo isso. Então, acho que quando a gente fala de representatividade, é importante também a gente convidar para as coisas que estão acontecendo há muito tempo. E tem gente que nem sabe disso. Então, é um convite mesmo. Vamos para São Paulo, especificamente em Araraquara. Todo mês de julho rola, esse mês agora vai rolar julho. E é isso, Baile do Carmo, um baile de resistência negra. Muito bom, muito bom. E antes do intervalo, mais uma dica. Hoje, amanhã, acontece o show O Maestro, o Malandro e o Poeta, em homenagem a Tom Jobim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Integrantes das bandas Roda Viva, Tribo Brasil e Antenório e a cantora Nani Medeiros apresentam um repertório em homenagem aos três artistas no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. A gente escuta um pouco do som deles e depois do intervalo tem mais música e um bate-papo com o Grupo Aquarela, eles que estão fazendo uma temporada no Teatro Renascença. Eu sou o Maestro Evandro Maté e gostaria de te convidar para assistir o programa Obra Prima aqui na TVR. Uma atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando eu penso em desistir. Mas é preciso aproveitar cada minuto do treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso. Não é à toa que a gente chama o treinador de professor. E na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Aumentar a velocidade na academia é legal. Andar acima do limite de velocidade no trânsito, não. EPTC. Trânsito. Um espaço de todos. Seja você a mudança. Prefeitura de Porto Alegre. A Trupe Gira Mundo apresenta os dois gêmeos venezianos de Carlo Goldoni. As confusões causadas por gêmeos idênticos num espetáculo onde o humor, a música, o colorido e o imprevisto garantem a diversão de toda a família. De 17 de junho a 3 de julho, sexta, sábados e domingos às 20h no Teatro Renascença. Livre para todos os públicos. Apoio TVE e FM Cultura. O Estação Cultura está de volta com o Festival Internacional de Teatro de Rua, a peça Umbigo do Grupo Trilho. Tem apresentações neste e no próximo domingo e a gente conversa agora com as atrizes Bruna Imich e Caroline Faleiro. Tudo bem? Tudo bom. Que bacana, né? Pensar em 10 anos de trajetória do Grupo Trilho de Teatro Popular e esses 10 anos sendo o grupo homenageado do festival. Parabéns! Obrigada. Obrigada. A gente está bem feliz de poder participar do festival, né? 10 anos é relativamente pouco se parar para pensar e principalmente de participar com o nosso espetáculo de rua, nosso primeiro espetáculo de rua. tem uma linguagem bem popular, bem bristiana, assim, pensado para a população que está trabalhando no meio-dia. Então, a gente fez uma primeira temporada nas sextas e nos domingos, então, pegar o público de domingo, da redenção, mas pegar esse público que está trabalhando, pegar esse horário do meio-dia foi muito funcional, assim, ver pessoas que normalmente não assistem teatro se interessando pelo espetáculo, né? Agora, daí, então, agora, fechando 10 anos em junho, foi especial para a gente poder estar sendo homenageado no Festival Teatro de Rua, que é um festival bem importante, assim, de uma linguagem bem importante, principalmente agora, né? Então, estar podendo ser homenageado para nós é muito importante, né? É uma honra. Oitava edição do Festival Internacional de Teatro de Rua, né? E essa história que vocês levam para a rua, ela fala muito sobre cada um de nós e esses egoísmos, né? Então, eu queria que falasse um pouco sobre o umbigo é esse, que umbigo é esse? É o nosso umbigo de cada dia? Então, a montagem do umbigo partiu muito de uma pesquisa nossa sobre o nosso egoísmo também, né? Enquanto pessoas e enquanto coletivo. A partir disso, a gente foi buscando várias referências que estavam, estava tudo aí pipocando, né? Do egoísmo do ser humano, da gente mesmo. Situações em trânsito, querer passar por cima do outro para ser melhor que o outro. E no trabalho, a dramaturgia foi toda construída coletivamente, né? O Fábio assina porque ele trouxe muitos textos, contribuiu muito com a questão dramatúrgica. A Caroline dirigiu o espetáculo e a gente conseguiu criar quatro personagens significantes para permear essa dramaturgia. Mas ela fala muito dessa relação nossa, assim, o quanto a gente se sobrepõe a outras pessoas para poder se dar melhor. O quanto o nosso ego está acima do outro, né? E a gente acaba atropelando muito os outros. Então, o umbigo vem de uma forma bem irônica, bem humorada, colocar, assim, para a sociedade e refletir um pouco sobre isso, né? As pessoas se identificam, criticam aquela cena. É um processo bem interessante, assim, até para nós de reconstrução enquanto grupo. É, na verdade, o grupo trilho, ele trabalha de forma coletiva. Então, além de trazer a questão do comportamento egoísta, não só no sentido extremo de ai, vou passar por cima para me dar bem, mas no sentido de ai, vou... Essas pequenas infrações que a gente... Por na fila do supermercado. É, na fila do supermercado, né? Ou do banco. Ou do banco, né? Enfim, e para o grupo foi importante, porque enquanto a gente estava montando nessa forma coletiva, a gente ia percebendo o nosso comportamento egoísta enquanto artista, enquanto trabalho colaborativo, e a gente traz isso também para a cena, né? Para não ficar parecendo que a gente está querendo julgar ou criar uma moral, não. A gente está colocando que esses artistas que vão contar essa história são tão egoístas quanto as pessoas que estão assistindo, quanto todas as outras que são relatadas, assim, no espetáculo. A gente chega numa conclusão que é importante também ser egoísta, né? A gente também tem que ser um pouco egoísta. Até para impor ou colocar em discussão ideias, né? Que são importantes para a coletividade, às vezes, né? Sim, sim. E esse momento egoísta, talvez ele seja importante para uma coisa maior. É, com certeza. Legal. Lembrando, então, que o umbigo pode ser visto neste domingo e também no próximo domingo, no dia 26 de junho, às 4 horas da tarde, no Bric da Redenção. E o Grupo Trilho, ele é homenageado do Festival Internacional de Teatro de Rua, né? Mais informações sobre o festival que começa neste domingo, vocês podem acessar através do site ftrpa.com.br e tem ainda no domingo outros dois espetáculos, além do umbigo. É o Brechó da Humanidade, de Rudinei Morales, é um espetáculo de teatro de animação na Rua Coronel Fernando Machado, 480 às 18 horas. E depois, Cassandra, do Grupo Teatral Lavaca, que é de Florianópolis, às 9 horas da noite, na Rua Olavo Bilac, 336. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada. Parabéns, senhora. Obrigada. Hoje tu conhece um pouco mais do trabalho de Fernando Dias no quadro Fotógrafos do Mundo. Nascido em Bagé em 1955, Fernando Dias, quando criança, começou a se interessar por imagens através do desenho. Reproduzia os personagens de revistas em quadrinhos da época. Aos 10 anos de idade, ganhou uma máquina fotográfica dos pais e não parou mais. Estudou jornalismo e trabalhando na FEPAGRO, realizou documentação fotográfica de pesquisas agropecuárias. Na Secretaria de Agricultura e Pecuária, desenvolve o projeto de um banco de imagens sobre as atividades do setor agropecuário gaúcho. Sua ideia é fotografar de uma maneira mais artística o que é produzido pelos agricultores, fazendo com que as pessoas da cidade vejam e sintam interesse por essa atividade que produz alimentos, gera empregos e renda e qualidade de vida. Em sua área de atuação, fotografia e documentar, conhecer e transmitir imagens sobre o trabalho do homem do campo. Através do olhar do fotógrafo, as pessoas têm a oportunidade de viajar por mundos que ainda desconhecem. Para ele, é estar onde a vida acontece. E a nossa atração musical de hoje é o Grupo Aquarela. A Clarissa Mombelli e o Fred Bessa nos contam sobre a temporada de shows que a banda faz no Teatro Renascença até o começo de julho. Tudo bem? Oi. Tudo ótimo. Tudo bem. Quanto tempo já de projeto, de banda? O Grupo Aquarela começou em 2012. com uma peça chamada Música de Imaginar, que era um espetáculo de teatro, na verdade. A Clarissa ainda não estava. E que era uma peça de teatro com a Fernanda Petit, com o Totonho Lisboa como atores, e uma banda que fazia trilha sonora ao vivo da peça. E aí, depois que terminou Música de Imaginar, esse espetáculo, a gente trouxe a banda que ficava mais no canto do palco, assim, dando foco para os atores. A gente trouxe a banda para frente e assumiu a identidade de uma banda de música para as crianças mesmo, assim. Bom, aí vocês já gravaram um CD, né? E o show continua sendo uma mescla ainda de um pouco intervenções cênicas e tal. Mas quem é o Grupo Aquarela, então, agora? Como vocês estão formados de maneira? Além de vocês dois, quem mais está e como é que é essa dinâmica do show, das apresentações? Tem o Pedro Matzenbacher na bateria e o Teimoso Teimosia no baixo, além da gente, né? Isso, Teimoso Teimosia que é da bandinha de Itadó também. E para essa temporada vai ter o Fernando Espilar no piano também em alguns shows que vai fazer com a gente. Nos shows, a gente tem influência de circo, que a gente usa o Teimoso bastante, que ele é um palhaço, um malabarista, então a gente usa os dotes artísticos dele também. E brincadeiras, muita participação com o público, algumas cenas de inspiração, algumas coisas cênicas marcadas que vêm de uma influência do teatro, mas o show é um show musical, não é um espetáculo de teatro, é um show de música. Essas cenas sempre dizem respeito ao tema da música, então, como ele falou, tem a música do circo, do malabarista, então a gente usa isso como um argumento de cena, né? Então, a peça vai acontecendo, tem a música que é da hora das crianças descansarem, tem a música que é da dança maluca, então onde todo mundo tem que dançar, a gente vai trazendo isso junto com a música para que todo mundo participe. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo, né? Que tem também toda essa proposta cênica, mas ele é pensado assim para uma faixa etária de público? Ele, 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 as músicas, as canções autorais, elas fazem parte do dia a dia das minhas crianças, dos meus filhos, as inspirações que eu usei para compor essas músicas que estão ali na faixa etária. O Bernardo hoje tem quatro anos, a Alice tem sete. Então, não é necessariamente pensado para uma faixa etária. Eu acho que, como o outro grupo falou também, a gente foi percebendo que é de zero a 120 anos, né? É um espetáculo que serve muito para as crianças, assim, às vezes a gente faz para colégios, tudo mais, elas se divertem horrores, mas é um espetáculo para a família também. Então, porque os pais se identificam muito, acho que vem aquela volta ao passado, né? Enquanto as pessoas vão entrando dentro das músicas, das composições do Fred que dizem muito sobre sentimentos infantis, assim, acho que os pais acabam se identificando e ficam realmente muito emocionados no espetáculo. E a ideia de compor para a criança, né? Tem quem compõe para a criança imaginando que é uma música completamente diferenciada da quem pensa que musicalmente tem que ser uma música composta como qualquer outro tipo de som, assim, qual é essa ideia de vocês, assim, tipo, as letras retratam um universo, mas musicalmente qual é a proposta, assim? Ah, para mim, musicalmente é como se fosse com o mesmo empenho e de qualquer outra composição, assim, com a mesma dedicação que se tem e... E com diversas influências também, né? Isso. A gente não rotula porque, por exemplo, o Fred é um músico do rock, do blues, do jazz, enfim, mas eu vejo que traz um pouco do baião, traz um pouco, sei lá, do forró, tipo, a gente tem muitas influências musicais dentro do espetáculo, né? Cada música, ela tem um teminha, assim, é um espetáculo bem de música brasileira, até, eu diria. Fred, Clarissa, muito obrigado pela participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o Grupo Aquarela, o espetáculo sempre é aos sábados e domingos, quatro horas da tarde, até o dia 13 de julho, no Teatro Renascença, ali na Avenida Érico Viveríssimo, número 307. É isso, Domício? O programa está terminando? Terminando e termina com música. Agradeço a presença de vocês e, por favor, mais uma música, por favor. Vamos, que tá na hora de pular da cama Vamos, que tá na hora de botar pra quebrar O dia mal começou E eu já tô a um milhão Bagunça, mamadeira, xixi, televisão Agora eu quero ir lá embaixo Brincar na pracinha Vou levar bola, periquito, carrinho E uma cinco amiguinhas Então, pai, faz o chimarrão E acorda logo então Porque o dia mal começou E eu já tô a milhão Eu sou criança E preciso brincar Tenho energia de sobra Até o dia acabar Então acorda logo, pai Pra me acompanhar Porque o dia mal começou E eu vou botar pra quebrar E eu vou botar pra quebrar E eu vou pedir mamar E eu vou enfermizar E o meu joelho ralar Não vou querer almoçar E blá, 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 blá E na, 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 na Eu vou botar pra quebrar Vamos, que tá na hora De pular da cama Vamos, que tá na hora De botar pra quebrar O dia mal começou E eu já tô a um milhão Bagunça, mamadeira, xixi Televisão